Pessoal, vamos falar sobre a auditoria do Elon Musk sobre Twitter, a questão das contas fake, coisa e tal, que o negócio tá saindo de mão agora, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por NãoCoube, Marcos Paulo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vocês estão acompanhando esse caso, eu tenho falado sobre ele sempre aqui, né? O Elon Musk começou o processo de aquisição do Twitter, num primeiro momento o Twitter não queria ser vendido, o board do Twitter brigou pra não ser comprado e coisa e tal, em determinado momento acabaram chegando num acordo e aceitaram e coisa e tal. Só que aí o Elon Musk falou, não, peraí, 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 esse negócio de 5% aí de contas fake que o Twitter diz que tem, coisa e tal, um absurdo. Aí eu expliquei pra vocês no vídeo anterior a jogadinha que o Elon Musk fez, né? Ele colocou na imprensa que, ah, não, olha só, eu acho que é fake isso daí. Eu vou fazer uma experiência, eu vou pegar 100 pessoas, 100 seguidores meus do Twitter, eu vou checar se eles são pessoas reais ou não e depois eu digo o resultado. E aí a imprensa caiu de pau nele por isso daí? Não, não pode, só 100 é muito pouco, não sei o que lá, isso não é científico e coisa e tal. E aí o Elon Musk falou que, olha só, não, velho, é assim que o Twitter faz. Então, meio que mostrou o quanto ele estava certo em questionar esse número do Twitter, né? Só que aí a coisa está desandando, porque ele mesmo falou depois num outro Twitter que ele estima que 20% das contas seriam falsas. E agora a gente tem aqui uma auditoria que identificou que metade dos seguidores do Joe Biden são falsos. Mas, gente, é preciso entender com calma isso, é preciso ter um pouco de cuidado nessa hora. Por quê? O que acontece aqui, né? O que ele chama de fake? Contas que não são encontradas, que não fazem outros tweets ou então que não são mais ativas no Twitter. E aí tem algumas coisas aqui, porque, por exemplo, uma conta de alguém que entrou no Twitter e depois saiu e ficou fora do Twitter não é um usuário fake, é um usuário real, é uma pessoa real. Ok, ela não está usando o Twitter, mas isso não quer dizer que seja fake, né? Isso acontece. Eu, por exemplo, o meu caso com o Twitter foi mais ou menos esse. Eu criei minha conta lá bem no iniciozinho do Twitter e coisa e tal, mas não gostei do Twitter, não me liguei lá. Acabei parando de usar. Ficou muito tempo parada a minha conta lá. Só depois, quando o Trump começou a usar mais o Twitter, que eu acabei indo pra lá também pra ver os tweets do Trump e coisa e tal. Então, assim, era o meu caso. Eu fiquei durante anos parado, mas era uma conta legítima, não era uma spam. Eu segui algumas pessoas ali, não era falso, né? Também, da mesma forma, pessoas que não fazem tweet, que não tweetam muito, isso é comum em toda a plataforma. Tem gente que realmente entra em rede social pra ler as coisas, não tem tanto interesse em tweetar, em fazer as coisas, em colocar conteúdo ali. Isso aí é de cada pessoa, cada um faz o que quer. Não quer dizer que a pessoa seja falsa por causa disso. Então, tem que tomar cuidado com isso daqui, porque também esse número de 50% falso pode ser verdade? Pode. Porque você sabe, existem serviços por aí que você paga e eles criam seguidores pra você. Como é que era o nome do serviço que eu vi uma vez? Quequei alguma coisa? Eu não vou lembrar. Eu olhei uma época, achei caro pra caramba, inclusive, pra comprar seguidor. Caro pra cacete. Não, não comprei não. Só fiquei curioso de ver como é que era o esquema. Os caras prometiam seguidores e reais e não sei o que lá. Enfim, que existe isso de comprar conta fake, eu não tenho dúvida nenhuma. Que existem contas fake ali, tem. Outra coisa também que eles falam aqui que é importante notar é a questão, a diferença de bot. Bot, por exemplo, não necessariamente ruim. Tem um monte de bot bacana por aí. E você pode interagir, o bot do Galvão. Tem um monte de bot aí que você faz brincadeira e coisa e tal. Ele te responde automaticamente. Ou seja, é uma conta que não é humana, mas ela não tenta se passar por humana. Você sabe que é um bot. A questão toda é essa, né? Ou seja, até que ponto que vai uma coisa ou vai outra, né? Então, o que eles consideram realmente conta fake são contas de spam, de propaganda, que ficam botando texto de propaganda e coisa e tal. Aí tem muito mesmo robô russo fazendo propaganda. Esses criados só pra dar número também é muito comum. Então, no final das contas, não dá pra saber só por esse número único aqui de 49% se realmente são 49% totalmente falsos. Pode ter um grande número assim que não seja, né? Quando teve esse recente aumento do número de seguidores em contas da direita e de libertários e coisa e tal. Inclusive, o Bolsonaro ganhou um monte de novo seguidor. E daí o pessoal lá do Antagonista falou Não, não é possível que eles estejam grandes seguidores. É tudo robô. E aí rodaram o algoritmo lá que dizia que 90% era conta que tinha sido criada há pouco tempo. E aí eu falei, isso também não é necessariamente robô. O fato da conta ser criada há pouco tempo não quer dizer que seja robô. O cara pode ter criado a conta há pouco tempo. Muita gente entrou no Twitter agora justamente com a perspectiva de não ter mais um direcionamento pra esquerda tão forte quanto tinha antes, né? Então, essa é a questão. Existe esse problema do fake? Existe. Talvez não seja tão grande quanto 50% como estão colocando aqui. Mas eu tendo a concordar com a Elon Musk. Essa coisa não tá em 5%, não. Tá bem na faixa de uns 20%, pelo menos. Daí pra mais. Bom, e agora o curioso é isso, né? Como eu falei pra vocês, quando o Elon Musk quis comprar o Twitter, o pessoal do Twitter, não, vamos dar um jeito, vamos botar uma pílula venenosa, não vai comprar, não sei o que lá. E agora sabe o que tá acontecendo? Eles estão falando, não tem que comprar, compra logo o Elon Musk e entra logo. Por quê? É o que aconteceu. O que eu falei pra vocês, na verdade, por que o Elon Musk tá criando essa confusão toda? Porque o mercado de ações americano deu uma queda significativa. E vai cair mais, tá? As ações do Twitter despencaram. Então, ou seja, o Elon Musk tá vendo agora. Ele tá olhando, peraí, você não tá valendo mais isso que eu queria pagar, né? Então, o que que tá... E o pessoal do conselho do Twitter agora viu que tá enrolado. Porque com essa queda na bolsa, eles querem vender agora. Eles querem o negócio do Elon Musk, né? Então, agora a brincadeira virou do outro lado, né? O Elon Musk tá fazendo o cu doce pra comprar o Twitter. E o Twitter quer, não, me compra, me compra, pelo amor de Deus. Agora tem que comprar. Muito engraçado isso daí. O conselho do Twitter adiantou a decisão, já deu o aval à venda e coisa e tal. E já avisou ao Elon Musk que se não comprar, que eles vão processar o Elon Musk exigindo a compra e coisa e tal. Não sei o que lá. Mas aí que tá, já dá pra ver o que o Elon Musk pode alegar nesse caso, né? Ele comprou uma empresa que tinha lá 5% de contas fake. Se são mais de 5% de contas fake, o negócio da empresa tá em risco. Então, ele não tem por que ele pagar o mesmo valor, né? A gente sabe o que é essa coisa toda, como eu já falei pra vocês. Ele vai comprar o do Twitter? Vai. O que ele vai fazer é oferecer um valor menor, né? E o pessoal vai aceitar, porque eles estão desesperados por isso. Não tem jeito, né? E ainda tem os vídeos aí do Project Veritas, que continuam sendo liberados. Todo dia o Project Veritas libera um vídeo novo falando alguma coisa. E aí o cara brincando aqui com o fato do Elon Musk ter Aspenger, né? Aspenger é um tipo de autismo, mas é um tipo de autismo altamente funcional, né? Esse negócio de autismo tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque é uma doença, realmente. Tem gente que realmente é limitada pelo autismo. Tem outras pessoas que gostam de falar autismo quase como um autoelogio. Assim, olha, eu tenho autismo, eu sou foda, não sei o que lá. Tem isso, tá? Tem isso por aí. Mas não tenham dúvida. É tipicamente gente que tem o autismo num grau muito baixo. Uma coisa muito leve, né? Isso é muito comum com doenças psicológicas. Você tem vários graus da doença, né? Uma pessoa que realmente é autista, séria, tem problema. É outra coisa totalmente, né? Enfim, o cara tava fazendo brincadeira aqui com o Elon Musk, coisa e tal, com autismo. É, meu amigo, esse pessoal tá enrolado, hein? O chefe agora tá sabendo de tudo. Vai dar ruim isso aí, hein? Enfim, o Elon Musk deu uma chave nos caras lá, não tem jeito. Agora, eles que tão querendo ser comprados de qualquer jeito, o Elon Musk vai conseguir baixar o preço e vai conseguir comprar eles a si mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.